Faz a, faz a posição, 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 faz a posição. Acesse youtube.com.br dezandi.rv Isso pra eu acabar na loja de maçoa Ensino o RV Tá com a pau na tua buceta Tá com a pau na tua buceta Na sequência a mulher senta Senta, senta Em cima da beca Senta, senta Em cima da beca Senta, senta Em cima da beca Senta, senta Tá esplanado Tá esplanado Que ela quer dar pro sampa E quer dar pros aliado Tá esplanado Tá esplanado Que ela quer dar pro sampa E quer dar pros aliado Mama um, mama dois Tu mama três Tu mama quatro Mama um bom de todo Que os meninos são bolados Mama um, mama dois Tu mama três Tu mama quatro Mama um bom de todo Que os meninos são bolados DJ GK Beats Mais ruim que de Pirona em Gota J2O9, pô Mais, 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 mais respeito Mais respeito Mais respeito Mais, mais, mais a posição Faz a posição Faz a posição Fica de quatro Pesante RV Taca o pau na tua buceta Taca o pau na tua buceta Na sequência a mulher senta Senta, senta Em cima da breta Senta, senta Em cima da breta Senta, senta Em cima da breta Senta Tá esplanado Tá esplanado Que ela quer dar pro sampa E quer dar pros aliado Tá esplanado Tá esplanado Que ela quer dar pros sampa E quer dar pros aliado Mama um, mama dois Tu mama três Tu mama quatro Mama um bom de todo Que os meninos são bolados Mama um, mama dois Tu mama três Tu mama quatro Mama um bom de todo Que os meninos são bolados De DJ Cabiz E G no RV Que é do nove, porra Mais, 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 mais Mais respeite Mais respeite Mais respeite Um, 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 um Um, 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 um Cold Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um